Meus amores, vamos começar o programa pelo nosso quadro Pode Isso, Nutri? Hoje a nutricionista Sumaya Brandão vai falar sobre a perda de peso durante a dieta e sobre a balança. Porque às vezes a gente emagrece e não sente tanta diferença na balança, não é verdade? Aí a gente acha que a dieta não tá funcionando. Pode Isso, Nutri? Eu peso, peso, tô sentindo até mais diferença aí no meu corpo, tudo, mas eu peso e não vejo tanto resultado. Isso acontece com você também? Lá no meu Instagram, a Márcia deixou uma dúvida seguinte Nutri, eu tô vendo muito resultado nas minhas roupas, eu tô vendo muito resultado nas minhas medidas, no meu bem-estar, no meu sono Mas na hora que eu subo na balança, eu tô emagrecendo muito menos do que eu imaginava. E aí ela perguntou, pode Isso, Nutri? Pode acontecer isso? E pode, gente! A balança não é o mais importante nesse processo. Emagrecer é consequência de mudanças e melhorias que você tá fazendo na sua rotina e na sua alimentação. No seu fluxo saudável durante o dia. Então, emagrecer consiste em várias coisas. Em dormir bem, tomar água, comer bem, fazer exercício. Emagrecer em gordura é isso. Mas quando a gente fala de balança, a balança pesa tudo que tem em cima dela. Então, se eu agora tomar todo esse chá que tá aqui na minha frente e for pesar, eu tenho lá 400 ml de água, eu vou tá com 400 gramas a mais? Exatamente isso. A balança pesa, ela não quer saber o que que ela tá pesando. Quando a gente fala em avaliação da composição corporal, quando a gente fala em percentual de gordura, aí sim, aí eu tô falando de algo que tem coerência. Então, quando eu avalio que eu melhorei minha hidratação, que eu melhorei a minha musculatura e que a minha gordura baixou muito mais do que o meu peso na balança, aí eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. A bioimpedância tetrapolar, ela é uma balança de utilidade, onde eu uso pra avaliar meus pacientes e acompanhar a evolução deles. Então, faça, procura um nutricionista perto de você, uma clínica e faça uma bioimpedância, pelo menos a cada três meses, pra você ter ideia em como tá a tua composição corporal. Porque, às vezes, você pode se surpreender ou, às vezes, você pode ser uma falsa magra. E se tem dúvidas sobre isso, deixa aqui, ó, no meu Instagram, no arroba NutriSumarBrandão, que eu vou te responder aqui no programa com todo carinho. E lá eu também vou responder você, ok? Então, até o próximo Pode Isso Nutre com Sumar Brandão. Beijo, Su! Manda sua dúvida aqui pra gente, tá? Pode mandar direto pra Sumar, pode mandar no nosso WhatsApp aqui do programa, que ela vai responder, tá? É consulta de graça, vai mandando, manda várias, não tem problema, tá? A gente vai respondendo durante a semana aqui.